Salve rapaziadas, estamos aqui na combosa do pai do verdão Mano, tração nas quatro rodas, turbo, direção elétrica, som original de fábrica JBL Se liga, se liga quantas milhas a gente tá Tá, é que o cinto não deixa eu ir, se liga O cinto, o cinto trocou Estamos aqui na velocidade de 80 milhas, que dá cerca de 180 km por hora Pode ver que ninguém consegue passar nós Tá vendo? Ninguém consegue, mano Vai, mostra a tração aí Tutorial de como dirigir uma combi Para dirigir a sua combi, você precisa ter uma certa mobilidade nos braços Porque você tem que controlá-la assim Mano, tem que dar uns totózinhos Se liga, ele tá dando um totózinho e o carro não sai do lugar Mano, isso é segurança É tipo carro do freestyle, você vai mexendo assim, vai ajudando o motor a girar Pode crer Tá dando corda no motor, mano Tá dando corda Pô, parece um gerador ligado, mano Pode crer, estamos no frigorífico É, tá ligado Galera, eu fui pedir para o verdão colar comigo em sampa na Kombi Para buscar a caixa e buscar os bonetos, tá ligado? Então tinha que ser um bagulho maior do que o meu carro Então a Kombosa do Bertão está representando até agora, né? Tomara que... Tomara que chegue até o final Caralho, mas tá foda A Kombosa é top, mano Aí, ó O som original As mina viram a ver de Kombosa, mano As mina não aguentam, mano As mina não aguentam, mas não é foda Galera, chegamos aqui no pico para retirar os bonés Ficaram prontos a metade E a metade ela vai me enviar amanhã Por transportadora Kombosa do brilhoso, tá, mano A mil Olha aí, brilho Brilho Carretos Há mais de 10 anos Servindo o Brasil Aí, galera Passando o boné aí, ó Caralho, né? Ó, para ficar com a garganta Dá uma... Passa o quê? Só na produção Aí fica quadradão, ó Aqui põe o pininho Aqui põe o pininho Ó lá, encaixou o pininho Ó o trampo, ó Desceu Nossa senhora, hein? Caralho Aí, galera Todos os bonés do meu nome da minha vida aí, ó Tudo na linha de produção Tem vários Vários Só os acabamentinhos Fechou, hein? Aqui, ó Esse aqui tá zerado, ó Tipo saindo do forno Esse aqui tá pronto pro abate Olha, esse aqui tá zeradinho, cara Nossa Tá cheirando... Cheirando novo, né? Olha Tipo presente mesmo Da hora Galera, aqui é outro processo do boné Que coloca o reguladorzinho lá Pra você encaixar na sua cabeça grande aí, ó Olha que loucura Eu já ia decepar meu dedo ali no lugar dela ali Mais boné do meu mundo da minha vida aqui Vários reguladorzinhos Ó, aqui ainda não passou, tá ligado? Fica atrapalhando aí Que tá filmando, atrapalhando Depois vai reclamar que vai querer efeito o boné, hein? Não é não? Mais um Coisa linda, hein? Em breve está aí na sua casa Chegando o bonézinho Que passou por aqui, ó Todas essas... Todas essas partes aqui de produção Louco, hein? Da hora Galera, dando continuidade à saga insanos Estamos aqui para brincar de roleta hoje Esta é uma roleta que contém shots Igual aquela que a gente fez lá em Las Vegas Então já pode crer aí que vai ter shots meio exuberantes Ali tá a sequência de shots zoada E essa é a sequência de shots de bebida alcoólica Para a gente ficar loucão também E dar um ar da graça no vídeo O Márcio continua com o ar Desemagrecendo cada vez mais Pálido E o Márcio vai lançar o canal dele em breve, hein? Já criou o canal Só falta vídeo, hein, Márcio? É, falta isso Falta um detalhe pequeno Na hora que ele lançar o primeiro vídeo A gente vai fazer o lançamento oficial Com o direito à festa e coquetel com coxinhas de queijo Só vê aí os novos candidatos ao presidente Já estão convidados Todos os governadores, senadores Toda a pessoa do Brasil e do mundo Que comece o game Vai começar, ó Treze, treze Zero Treze Dezoito Galera, mal começou o vídeo E nós já estamos tendo que lavar o cenário aqui, ó Imagina o que está acontecendo nessa porra de roleta insana, mano Acabou o vídeo Todo mundo meio lesado Cueca aí jogada no chão Só de cueca, detalhe Marcinho aqui, ó Mais magra Tá, tá É, você viu a encolidinha aqui Te deu uma sugadinha Uma travadinha Ó a asa Posterior direito Só as garradas Que eu vou vendo Que ninguém vê, né Um bocadinho Vertão, estão falando que você está gorda também, hein, mano O que você tem a dizer disso? Tomei um e foda-se Cuida da sua vida Melhor resposta, tá ligado? Melhor resposta, mano Então, galera Mais um vídeo do Insanos gravado aí, ó E, mano Amanhã a gente vai pra BGS Eu, brilhoso O cueca não gosta desses rolê O Marcio não vai porque... Por que você não vai? Não sei Porque ninguém chamou o Marcio Não sabia Não sabia que ia ter BGS, não E é isso aí, ó Semana que vem Vamos fazer de tudo já pra iniciar a temporada do Insanos Temporada não Não vai ter porra de temporada Vai ser... Temporada de cunha rola Vai ser o Insanos, mano Como sempre foi Freehand Freehand É, moleque Demorou É nóis Ó o sol, ó o sol Ó o sol, neguinho E aí, torreiro Sexta-feira Solzão Aqui tá sol ou não tá? Ô Ô, tá sol Ô Tá sol ou não tá, cuzão? Sexta-feira aí os meninos aí na coletividade aí trabalhando, graças a Deus Certo mesmo? Hein, fiel Sexta-feira aí, cuzão Isso aqui é trabalho, entendeu? Véspera de oito anos Sabe qual que é meu nome? Meu nome é trabalho Meu sobrenome é trabalhar Sexta-feira Solzão estralando Ó as virilhas Mostra as virilhas, moleque doido Passada Mostra as virilhas aí pra turma aí Mostra as virilhas De trabalhar É, fi Virilha assa Virilha... Virilha... Soa De ter que trabalhar Olha, eu vou pegar um autógrafo personalizado aqui pra alguém Opa, tocou Campanha lá, torresmo Pocu Vai, torresmo Vê quem é Vê lá quem é Esse vai personalizado Da mente personalizada O que que eu faço? O padrão é esse, ó Um bicho com carinho Tô indo hoje aí fazer um show aí em Curitiba, certo? Aí João Tá querendo auxílio aí pra ir pra Curitiba Só chamar MC Dudu na sua casa Vai em Sedex Vai em Sedex Chega rapidão pra fazer o show Chame, contrate MC Dudu Eu trampando e o cara me atrapalhando Mais novo sucesso Mano, tô sem respirar Cusado, tira, tira Ai babaca Agora vai, hein Credencial aqui da BGS Hoje vai tá bombando lá Vai ser o dia mais Mais lotado do bagulho E a gente vai colar lá Eu vou encontrar o Lucas Lira O cara do canal Eu Fico Louco O Christian Figueiredo E vai tá mais uma galera do YouTube lá, mano Ainda bem que eu consegui A credencial aqui, ó Vai dar pra dar um rolê da hora Minha mina não vai poder ir Porque eu não consegui descolar A credencial pra ela Mas ela tá aqui no trampo Aqui na lojinha dela Nando importados O que que tem de novo? O que que tem de novidade? Faça o marchand Ah, tenho vergonha Ah, isso Que empresária é você Vai Vai, casa Vai aí, pô Vai, galera Camisetinha pras mulheres Abaixa mais, ó Mais um look para as mulheres Bonezinho Crinks Esse aqui é gringão, hein A galera conhece essa marca? Eidio Eidio é do Bom Margera, mano O bagulho é louco Supra tem mais um Tem os vans na promoção também, ó Creme pra você passar no Bola do saco Boné Chicago Bulls Muito louco Mano, camiseta B, ó Vários modelos Só modelo lançamento também, hein Ó, mais Neff Camiseta de luta, ó Fight Esse perfuminho Mano, tem muita coisa da hora Quem quiser dar uma conferida Lá na loja da Nando Importados O link tá aqui aí embaixo Fala aí É isso aí Ela é uma empresária tímida Tem que ser mais espojada Mais solta Ai, cobra Galera, vou tomar um banho então Porque senão eu vou me atrasar Pra encontrar os caras lá na BGS Demorou? Vamo lá então Rapaziada, chegamos agora aqui na BGS Vamos adentrar ao evento Estamos aqui com a rapaziada Bora galera Conseguimos entrar Não, não deu pior Não fomos barrados Nessa Então, tá vendo? E vamo pra algum lugar Não tem, esse ano parece que não tem área de web Tinha, mas aí deu tanta merda E aí Tá vazio agora Não tem, quer dizer Aí ó, tinha, mas não tem mais Tá vendo? Só porque eu vim Estraguei o bagulho Olha, ó Tem vários jogos Mano, tem muita gente Não vai dar nem pra gente mostrar os games Que tá tudo lotado Mano Olha, cara Uau, eu sou contadorão Nossa selfie Me prosa Vamos aí Aí ó, apareceu O bagulho aqui Tio Tá tirando É louco, tio É nóis Dá atenção De lins, cara De lins? Você lembra o tatuador que falou aqui É a gente Caralho, mano Aí lins, é nóis Tamo junto Bem-vindo, porra Sempre Uh Galera, até agora a gente conseguiu andar uns 200 metros Cara, tá aqui já meia hora já Não tô conseguindo fazer nada Antes Como a gente ia falar Tinha área de web Cancelaram E agora tá todo mundo andando aí, ó É nóis, caralho E tá aí, mano Quem quiser vir da web Fica no meio da galera Tirando foto E mano Já era Onde a gente tá Tá no mesmo lugar Foda, hein, mano Ó a fila pra água Olha aí, ó Fila pra tomar água E é naqueles bebedor Lazarento Que não sai água Rapaziada de São Paulo aqui, ó Representando o Torresma e Vida Caralho, é nóis Aê, é nóis Vem, que vem pra São Paulo Sampa é nóis Temos juntos, rapaziada Temos juntos É nóis, cara Fala aí, seus mãos de pica-seca Que é o PH do PH Show Inspirado nesse cara aqui É nóis Esse é o MC Uhul Pica-seca Valeu, homem Prazer, hein Ó, fiquei sabendo que esse cara fez um vídeo Jogando e ribando Fazendo homenagem pro meu mundo e minha vida Eu vou ver hoje E é nóis Pode colocar o tequinho aqui No meu vídeo? Ótimo, pode colocar, mano Tá rolando o tequinho pra vocês escutarem o bagulho aí Ó, que louco, ó Ó, nóis, mano Vamo lá, vamo lá Eu rimo e aumento minha autoestima E mando like, youtubers no meu mundo, minha vida Gravando o seu dia a dia Indo sempre de norte a sul Junto com a Helene ao lado do MC Dudu É muita zoeira, vê se bote Junto com o Torres no man ao lado No Torres, mudok Sabe, neguinho Que o bagulho é cabuloso Ande, tome cuidado com o tiquitique nervoso Ó, rapaziada Mais uma vez eu trombei esses malacapados aqui Isso aqui tá virando Eu tô vendo mais os caras do que a minha mina, véi Ó Cara, aqui de novo O Neco já tá fedendo no canal Parece mais que eu nessa bosta Os caras aqui também falam do seu canal aí Que ele foi no Torres Mudê Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Acessem aí Wallace, o Simar Aqui ó Facilha, chave lá no YouTube, vocês vão curtir Demorou Isso aí, irmão É, meu canal é PlayPause É só jogar PlayPause e assistir lá que é nóis Se inscreve e clica em gostei Ó, esse cachorro, ó Escuta só esse gordo aqui, vai lá pra... Que é Manaus? E não tomou a vacina da Malara? Ela vai botar morrendo esse gordo Pelo menos emagreço nessa porra Só assim, véi RJ, quarenta graus, hein? RJ, porra! E o salve vai pra que aí, mano? O salve vai pro Vitor Mano, o Vitor, olha lá, gente Recente Recente É nóis, caralho E aí, Jota! Uh! Galera, tô com o meu parça Lucas Lina aqui Ó, mês que vem Tamo indo pro evento lá em Brasília O John Nerd Festival Como é o seu nome? John Nerd Festival É John É John mesmo? É, eu sou ele É, sério? Caralho, por que você fez essa cara em truques? E mano, então a gente vai se trombar mês que vem No eventinho aí em Brasília Compareçam todos Meu porra, se eu não fosse pra Manaus Eu vou pra Manaus de madrugada Eu ia fazer um show pra convidar todos os Youtubes Caralho, mano, você foda Mas mioma Mano, a gente faz em Brasília também Brasília é nóis Eu vou um pouco antes pra dar um rolê lá em Brasa também Vamos, vamos Fechou? É nóis Galera, tô saindo fora aqui da BGS Não deu nem muito pra curtir lá Porque não deu pra mostrar nada pra vocês Porque a galera tudo em peso Tirando foto, trocando ideia e tal Então, mano, foi meio foda hoje Fala, meu querido Oi Oi Então eu tô saindo fora pro aniversário do Dudu Mano, teve mó treta aí O segurança bateu em Youtuber Mano, foi mó foda, mano A galera tá tudo reclamando aí Falando o maior mal do evento Eu cheguei no final já, né No penúltimo dia Nem vi nada Mas falaram que foi o maior maltrato aí Com os caras que fazem vídeo pro Youtube E a galera que traz o público aqui, né Porque a galera vem aqui no evento Pra ver os Youtubers E ainda apanha dessa organização aí Parabéns a BGS aí Pro evento agressivo UFC pros Youtubers Vamos embora dessa porra Falou? Caralho, arrasante na cabeça Tamo aqui no... chegando no show do meu irmão Tem pouca gente ainda no bagulho Esse pai nem vai dar muita gente também Vai dar pouca gente Porque divulgou pouco Fez muito em cima da hora E a gente fez mais pra chamar os camarada mesmo, tá ligado? Tô chapado Tô chapado aí aniversário dos oito anos da MC Agora eu posso, tá ligado? Chegar nas duas e mandar aquela da Katy Perry We're in boys We're in boys We're in boys Cara, eu posso, mano Eu posso Galera, chegamos aqui no aniversário da MC Dudu Já cheguei ganhando uma garrafa de hand label, mano Vamos lá, vamos lá Não, não, manda segurar lá Corre lá, manda segurar, fala que não vai entrar agora Saúde Aplausos Aplausos O que você tá rapazeira? Tá gostado, né? Aplausos 18 anos, hein? Agora pode ir no puteiro, mano Só chavascada na cara, tio Na moral? Não Só quem ia dar ostentação Dá um grito por nós Tá gravando, Mauli? Eu tô que tô Eu tô na pista Eu tô acertando mais do que o Ei que batista Eu tô que tô Eu tô na pista Eu tô acertando mais do que o Ei que batista Eu tô que tô Eu tô na pista Eu tô na pista Eu tô acertando mais do que o Ei que batista E o fim de semana chegou Mas a hora não é possível Mas a hora não é avançada Pra trás de tudo imagina O fim de carinho, moleque Você é tão acertada Não vou pra cá, eu tô acertando mais do que o Ei que batista Tá rindo, mas é foda O moleque fez o tom Você é tão acertando mais do que o Ei que batista Eu tô que tô Eu tô na pista Eu tô acertando mais do que o Ei que batista S.J. 40 graus, meu Deus, que calor Bebei ela pra conhecer o Cristo Redentor Ela se apaixonou, ela se apaixonou E na graça, mas é isso, ela falou, amor, amor Já é sensação, já é sensação, já é sensação Fiquei cantando pra lá, nos pica do verão Já é sensação, já é sensação Redentor, indica do rio, nunca volta, volta a mão Sem palavras As meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal As meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal Vem pó de trampolim, ensina do meu pau Vem pó de trampolim, ensina do meu pau A partir desse momento, a menina faz assim A partir desse momento, a menina faz assim Faz o meu pó de trampolim Assim, assim vai morrer o nosso trânsito Que é, Dona Maria? Faz o meu pó de trampolim Assim, assim vai morrer o meu Uma troca de olhares fulminais Que é isso, amor? Vem pó de trampolim Eu duvido Você está com a festa Me despega as coisas em vida Ah, eu duvido Você está com a festa Mas se vai me despega as coisas em vida Um pum de trampolim A mentira Você está com a festa Que é um bom dia Você está com ela oldora-dige Ouça com a festa Legal Temporizado O Floca O Floca por tudo que está acontecendo. Vai chorar não, carai! Tudo o que está acontecendo eu tenho que agradecer a todo mundo. Ao contrário, jamais vou atrapalhar nada. Eu só quero sucesso! Porra! Eu queria ter feito isso no que eu resumitei, mas eu acabei esquecendo que eu estava nervosa. Eu queria homenagear um cara com curto pra caralho e ele morreu. E, mano, desde pequeno você está ligado, né? Eu queria homenagear um cara desse jeito, assim, ó. Eu digo Charlie e vocês tem Brawl. Charlie Brawl! Charlie Brawl! Charlie Brawl! Caralho, que bem louco, tio! Eu vou lá curtir o meio da galera. O show do MC do do... Fica seco! Adul, eu sou seu fã, velho! Eu sou seu fã! Caralho, mulher! Cê é louco, faz 18 anos de divisão. 2011 começou, pra todo o Brasil. O reality mais novo que tanto você já viu. Com uma câmera na mão, filmando vários rolê. Ficava muito pouco só pra ver o que ia acontecer. Varás, varalho então, com o carro da prestação. Era a vida de novo, sempre estava na disposição. E no outro dia então, ainda tinha que trabalhar. Reinerou os torres pra morrer os sustentar. Eu vou madando agora, em cima da batida. Eu vou produzir a cica! Eu vou produzir a vida! Eu vou madando agora, em cima da batida. Eu vou produzir o pica-se! Eu vou produzir a vida! Pra gerar o meu cantor! Então! Eu vou vindou! Eu vou rapista! Eu vou se estranho mais do que o rei que batida! Eu tô vindo! Eu tô na pista! Eu tô tentando! Pai, eu vou, Gabriel! Geral olha assim, pá! Mano, do tempo pra cá o bagulho! Uhuuu! Mano, do tempo pra cá o bagulho foi... Meu pai tá belo! Correza é vida 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 Capa de caderno personalizada Insanos Torresmo Dog e MMV Tamo junto moleque Tá aqui Torresmo Man Comemorei os 18 anos do Dudu Gostou pai? Com certeza Eu não esperava estar vivo nessa vitória Mas olha Gostei da rapaziada que veio E a minha companhia nos viram Foi muito louco Tudo que aconteceu aqui é milhão de vitórias É nóis Muito obrigado a todos vocês É muita loucura Não tem como agradecer essa vitória Não dá pra acreditar né pai Não dá pra acreditar Não tem como acreditar É a vitória aconteceu Mas ninguém falou de mim É muita loucura Tô com o Dudu desde o Saitão Desde quando ele batia aqui ó Desde quando ele batia aqui E a capitão e nós se beija mesmo Foda-se Foda-se É nóis Então tá gravando Linda o que que você falou? Quero só a caideira Quero só a caideira O que que você quer? Eu quero a caideira Eu quero a caideira Tem que virar pra ela Ele é o final É o verdadeiro coxão É o verdadeiro coxão MC Dudu Toma no show O cara marca show pro aniversário dele O dia que nós tem pra sair Mano Se liga Dudu Você tá louco Zé, moé Ótaro Ótaro Foi mancada Du Na moral Foi mancada Galera um brinde ao MC Dudu Que não tá aqui ó E aí Vaiô Trouxa Já que era Já era Não pode ser assim Você tem que ser mais popular Trouxa Trouxa E aí, Taroba? Só ostentação, que eu tô dirigindo, os caras não querem deixar eu tirar minha carteira, eu tenho que dirigir esses caras aqui. Nem é você que tá dirigindo essa porrada. Mas eu vou já dirigir. Eu sou copilota. Galera, não para de perguntar do Taroba. Na BGS, todo mundo perguntando, tá aí o Taroba. Aí, Taroba, manda um salve. Salve, galera, BGS. É, se eu não pude ir, mas graças a Deus que eu não fui. Graças a Deus, sorte sua, meu, que foi uma bosta. Vamos dar uma kitibia pro Taroba. Pagar pra ver se murcha essa bunda cheia de bosta. Aí, Taroba no Low Rider, ó. Gangster. Pocato, isso aí. Pensei que eu tava tirando ostentação, mano. Ostentação de Low Rider, meu. Galera, cheguei. Chegando já, hein. Depois de ser assediado, vou inteiro por um rapaz do meu lado dormindo no meu ombro. Filha da puta, chegou até babar no meu ombro. O cara meio roncando. Ó, fribou, hein. Quer carne macia? Quer uma carne macia? Será que esse cu gordo aí, olha a tumaça tuca. Galera, vamos abastecer a lancha agora, hein. Olha o motorzão do bagulho. Taroba aqui de isca. A gente joga ele pra cevar os peixes de bico. A carobinha não vai pescar, mano. Só porque deu medo, mano. Deu de menor ainda, né? Não sei mais. Olha o posto ali. Um posto, né? Um posto. Verdade. Do nada, um posto. Aí, galera, a gente está num posto de gasolina no meio do rio negro. É, rio negro aqui, né? Aí, ó. Postinho de gasolina aqui para o barco ali, ó. Abastece aqui os estacionamentos, ó. E o riozão aí, ó. É o gasolina, 3,18, diesel, 2,59. Aí, ó, posto de conveniência no meio do rio. Cala a boca, tio. Olha aí, ó. Se quiser já dá um mergulho, ele só pode tirar uma onda. Se quiser nadar, só pode comprar um mergulho. Mas dá. Olha esse ira, ó. Absoluti. Você pode ver que seu barquinho... Peraí que eu vou comprar um siroque. Peraí que eu vou comprar um siroque. Para, abastece. Siroque. Caralho, moleque. Com um polarizado. Boa noite. Atendente chega no estilo. Estiloso, atendente. Que animal, galera. Cala a boca. Completou de ser maravilhoso. Corote. Tem... Vamos fazer isso aqui. Tucuna off-corote. É, tucunaré off-corote. Pesca off-corote. Galera, 1h45 da manhã aqui, ó. Segunda-feira, dia 13 de outubro. Os caras tudo aí, ó. Os caras tudo leprosos, ó. Ninguém dorme, mano. Noite tá seco pra ir pescar. Só que a gente vai sair daqui 4 horas da manhã. E quem diz que alguém consegue dormir? Não dorme, mano. Só quem pesca sabe qual que é a ansiedade do dia anterior da pesca. As malas tudo arrumadas aí, ó. Que a gente vai ficar 3 dias acampados no meio do mato. Eu e ele é um cagão. Ele não é cagão, mas também corre com nós. Se tiver uma mança, ele corre com nós. Ele não vai ficar olhando. E tamo aí, mano. Esperando passar a hora. Tô editando o vídeo aqui, ó. E é isso aí. Esse vídeo eu acho que subiu aí. Eu deixei ele postando aí pra vocês. E deixei como público. Então eu não sei que hora foi pro ar aí. Mas espero que vocês estejam assistindo nesse exato momento aí. E é isso, cara. Eu vou acabar de ele estar aqui. E a gente vai já se preparar pra ir pescar. E essa semana não vai sair vídeo novo. Porque eu vou estar aqui a semana inteira em Manaus. Então provavelmente só a semana que vem tem vídeo novo aí no canal pra vocês. Demorou? Então é nóis. Desejo sorte aí pra mim. Ô, cadê a camiseta aqui? Olha isso aqui, que louco. Segura aí. Que o nosso caro estilista aqui fez, ó. Estilista, já que... Já que eu falei, já que eu falei. Olha que louco essa camiseta aqui, ó. De pesca, mano. Do mundo, da minha vida. Tem dois modelos. Tem esse aqui. E tem o outro modelo branco, ó. MMV, Armazônia, assim. Tá fraco não. Tem até brasão no bagulho. Esse é o segundo modelo. Ó, tô com o naré sendo fisgado. Aqui nós vamos fisgar vários esses dias. Bang. Ó, aqui ó, detalhinho MMV. Chique, hein? Arremesso pegando fogo. É, o cara é leproso, velho. É o leproso da moda. Ó, só um detalhe. Última vez que eu vim aqui, ele tinha 28... 28? 121 quilos. 121 quilos. Quantos quilos você tá? É, menos 28. Menos 28. Quase um botijão de gás o cara perdeu, mano. Perdeu um tarobinha. Perdeu um tarobinha. É, perdeu um tarobinha, mano. Perdeu um anão aí, ó. Saiu um anão. É isso, galera. Vamos acabar de ele tá aí. E deseje sorte aí na nossa pesca, porque... Ah, nós tá armado, hein? Falar pra você aí, equipamento, até roupa personalizada, hein? Ah, é que se cuida. Só faltam os peixes. Não dá nem... Não dá as alvas das coisas que tu tem pra levar pras carinhas. Acho que tá tudo já, não sei. Já tá tudo no escuro. Fala os 38, cada um ponço. Se correr, a gente mata na bala. Então, semana que vem, um vídeo especial aí da pesca. Tudo que rolou aqui nesses dias que vão ficar aqui em Manaus. Demorou? É nóis. Clique em gostei, favorita. E até semana que vem, meus queridos. Falou. Vamos lá, vamos lá. Eu rimo e aumento minha autoestima. E mando like, youtubers no meu mundo, minha vida. Gravando o seu dia a dia, indo sempre de norte a sul. Junto com a Helene, ao lado do MC Dudu.